Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente está aqui com o meu Polo 2008 Sedanzão, bravo, o carro está muito top rapaziada Se liga, a roda, pintada, campana, laranja, fluorescente, bagulho Está bravo, os letreiros do pneu pintados de branco também Rapaziada, hoje a gente está com um assunto muito interessante para você que vai comprar um Polo Sedan Um Polo hatch, você está pesquisando bastante sobre a manutenção do Polo Você tem muito medo de comprar esse carro por ser manutenção cara Você fala, pô gá, será que deve ser caro a manutenção do Polo? Quanto que é as peças? Será que compensa comprar esse carro realmente? Então eu vou estar explicando tudo para vocês aqui rapaziada Esse daqui é meu Polo Sedan 1.6 2008, carro top, top demais Eu estou deixando ele totalmente all black, vocês podem ver que está tudo pretão O bagulho está tudo preto, os farol da frente está preto, a gradinha da frente está preta também Aqui a traseira que a gente fez o farol também, de preto O negócio está de noite, fica tudo pretão, está muito top o carro Por dentro aqui fiz a tração de volante, está tudo no canal rapaziada Tudo que eu fiz nesse carro, tudo, está tudo no canal Então fortalece Manutenção do Polo, é cara Para quem não sabe eu já fiz algumas manutençãozinhas no meu Polo Como pinça de freio eu já troquei, já troquei óleo, já troquei filtro E eu estou pensando em deixar ele muito mais forte Vou colocar o filtro esportivo também nele Então eu estava com um problema rapaziada há pouco tempo aí do Polo Tem uma peça lá que fica na mangueira de óleo Que ela estava rachada e estava vazando o óleo do meu motor Mas eu já fiz esse, eu já arrumei esse problema, já fiz a manutenção E eu vou estar falando aqui para vocês aqui Cara, algumas peças aí Que se são caras ou não Eu vou fazer muito mais Eu vou fazer algumas manutenção Mais precisa no carro aí De algumas peças que eu vou ter que trocar Por exemplo, vela Vela de comando, ignição Será que é caro essas coisas aí rapaziada? Logo vou falando para vocês Que eu realmente pensei que algumas peças do Polo Seriam muito mais caras do que eu pensava Mas a pastilha de freio ali Eu peguei uma pastilha de freio top Top de linha ali na Autozone E paguei em cada pastilha Em cada pastilha não rapaziada No jogo de pastilha eu paguei R$89,90 Mais para o mecânico mexer ali Que foi meu tio Que fez ali por R$50, R$60 só para trocar Então eu achei super barato E é umas pastilhas bem top Ela vai aguentar bastante tempo aí E algumas peças vela rapaziada Será que é caro mano? Tipo assim rapaziada A vela do Polo Já fui ver as velas Para estar comprando As velas boas da NGK Ali você vai pagar entre R$169,00 Já fui ver lá R$169,00 nas velas Mas eu vou pôr as velas Iridium Acho que é Iridium que fala Que ela é alta performance Ela traz um pouquinho de cavalaria a mais no carro Então eu vou colocar essas velas de alta performance Que está saindo na base de R$237,00 a R$300,00 E rapaziada Bateria Bateria é quase o mesmo preço rapaziada Você vai pagar o mesmo preço ali Então não muda muita coisa Mas sim cara O Polo é um carro também Que não te dá manutenção rapaziada É isso que eu já vou falando para vocês Esse carro aqui mano O Polo Sedan É dificilmente Ele vai te dar manutenção Para muitos que tem medo aí Falar A peça do Polo é caro É não sei o que caro Rapaziada Esse daqui é um carro que não quebra cara Eu comprei ele há dois anos e meio Estou dois anos e meio com o carro rapaziada Então as primeiras manutenções que eu fiz ali Que foi a mangueirinha de óleo Que eu troquei Que foi R$49,00 Um negocinho que estava vazando óleo Mais o freio ali Que foi a pastilha Que foi R$89,00 Mais a troca de óleo aí Que é R$100,00 e pouco E cara Não dá manutenção rapaziada Já ouviu falar que aquele negócio Honda Civic Corolla Não dá manutenção E os caras esquecem também Que o Volks Também tem carro Que não te dá manutenção Que nem o Polo O meu Polo Não me dá manutenção cara É um carro top cara Eu não tenho o que reclamar desse carro Carro lindo Para falar a verdade para vocês Carro brabo demais Se liga Por dentro O carro está muito lindo Esse carro aqui eu uso no meu dia a dia Então Dois anos e meio com o Polo Rapaziada Agora que eu estou dando Algumas manutenção diária Como pastilha de freio Troca de óleo Troca de mangueira Que isso daí É normal Mas parte de motor Parte dessas coisas aí Não tem problema Carro brabo demais E a gente vai dar aquele rolezão rapaziada Vai estar conversando sobre mais um pouquinho Sobre o Polo Demorou? Então deixa nos comentários aí O que vocês estão achando desse tipo de vídeo Que eu estou fazendo Se vocês querem mais informações Sobre o Polo Sedan Se você vai comprar Mano tem muito vídeo no canal aí Desde a compra do Polo Se o Polo é bom Como que é O conforto Os upgrades que tem Você que gosta de fazer Tunagem Tem muita coisa para fazer E cara Vamos dar um rolezão Vamos fechar aqui o capô Bora sair naquela gravação monstra De carro vlog Esse aqui é o motor do Polo 1.6 Bagui brabo demais Motorzão grande Vou pôr o filtro esportivo Nessa parte aqui Mais ou menos O negócio vai vir projetão brabo aí Rapaziada Então vamos fortalecendo Dar aquele rolezão E conversar mais um pouquinho Com vocês Rapaziada Já peço para você deixar um like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos Que ultimamente a gente está trazendo um vídeo Com muita informação para você Que vai comprar um carro Vai comprar um Polo, sedã e tal Então rapaziada Bora para esse vídeo aqui Mais um carro vlog aí Para conversar com vocês Trocar aquela ideia monstra Né Bora sair no carro vlog aí A gente está na alta do combustível aí Cara Está caro demais rapaziada Vou falar para vocês O preço está um absurdo Está um absurdo Todo dia está subindo Então está complicado cara Para manter o carro Muitos vão falar assim Poga mais Que aí O Polo bebe realmente Bebe bastante Cara O carro não bebe tanto Rapaziada Vai todo tipo de carro Vamos supor ali Você pega um carro 1.0 E você pega um carro 1.6 Tá Você pegou o carro 1.0 Ah Eu vou pegar um carro 1.0 Que eu vou ter mais economia Mas mano Se você for ver O carro 1.0 Ele força muito mais Que o 1.6 E ele pode Beber bem mais Que 1.6 Se você não souber Dirigir o carro 1.0 Vocês sabiam dessa Vocês que não sabia Disso aí Cara Vocês podem ver Ó Eu já peguei o Fiesta Do meu pai 1.0 Coloquei 30 reais Cara Andei dois dias Com o carro Já acabou o combustível O negócio Foi assim Rapaziada Não andei muito Vim trabalhar Fui embora No outro dia No outro dia Vim trabalhar E Tava na reserva Então Vocês podem ver Se você não souber Dirigir um carro 1.0 Ele vai beber Muito mais Do que o carro 1.6 Ou do que um 2.0 Cara Vai por mim Que eu tô falando Porque isso daí Acontece realmente Carro 1.0 Se você não souber Dirigir ele Mano Forçar muito O carro vai beber Coisa absurda E o carro 1.6 Também Se você não souber Dirigir Pisar muito no carro O carro vai beber muito Então tem aquela coisa Que o pessoal fica falando Ah O Polo é o maior beberrão Que tem Não é rapaziada Vai do seu pé Se você pisa pra caramba Do carro Como que vocês vai querer Que o carro não bebe O carro vai beber Porque você está forçando O carro a andar bem mais E está pisando Para estralar Então velho Vai beber sim Agora anda de boa Com o Polão aqui Que nem eu tô andando aqui De boinha Entre 40 40 por hora ali A 50 km por hora ali De boinha Sem forçar o carro O carro vai ter uma economia Top cara E aí ele entende Lá que você está andando No modo economia Ele começa a subir o ponteiro Agora Ah eu vou estralar Que engata a segunda Bá puxar E a terceira Bá Minha quarta Puxar mesmo O bagulho Ele está lá De 140 Lá mano Você não vai querer Que bebe o bagulho O bagulho vai sugar Porque você está forçando O carro andar mais Então automaticamente Ele vai entender Que você quer pisar no bagulho E ele vai Cair bem mais combustível Lá nos bicos Lá da injeção Da injeção eletrônica Mas o carro é top Cara Eu não tenho o que reclamar Muitos ficam criticando O Polo Que não sei o que Cara é um carro Que não dá manutenção Muitos falam assim Ô garra Mas O Honda Civic Corolla Não dá manutenção Será que eu devo Comprar esses carros Sim rapaziada Compra Sem pensar Porque é uns carros Que não dá manutenção E um dia eu quero pegar um Para sei lá Se eu compro um Não sei o que eu vou fazer Qual vai ser o futuro Mais para frente Não sei Mas a gente tem que evoluir No canal A gente vai ter que comprar Outros tipos de carros Para testar Ou alugar Outros tipos de carros E vocês assistindo Compartilhando o máximo Que vocês puderem Isso aí vai fortalecer A gente trazer Bem mais carros diferenciados No canal Demorou? Então Cara Muitos falam De Corolla Do Honda Civic Não quebra O pessoal acaba esquecendo Dos outros carros Por exemplo O Polo Da Volkswagen O Polo da Volkswagen É um carro Excelente É um carro Que você paga O valor de um Gol E o conforto É de Golf Rapaziada Sinceramente O conforto é de Golf Porque os carros Tem os quatro vidros elétricos Trava nos vidros Trava elétrica Nas portas Ele tem O controle de retrovisor elétrico Ele tem ar-condicionado Tem direção hidráulica Ele tem o som Que já veio Original de fábrica Que tem bluetooth Ele tem bluetooth Cartão de memória Dá para você atender Telefone nele também Tem microfone O carro é bravo Rapaziada Cara bravo Aqui em cima Que tem várias funções Aqui de luz Luz de leitura Luz Mano O bagulho é bravo Aqui mano Tá ligado LED para todo lado O carro é muito lindo Demais Tem muito upgrade Que nem esse volante Aqui é o que veio Esse volante aqui Não veio no carro Não veio no Polo 2008 Eu fui E tirei o meu original Que veio no carro E coloquei o volante Do Polo TSI 2020 Mano Coube certinho Eu queria colocar Um volante TSI Multimídia Quero Não sei mais para frente Se eu vou conseguir Colocar aí Porque eu achei ele Bem mais em conta A base De uns 300 e pouco Ali Esse daqui O volante É da hora Também Não pense me desfazer Curto para caramba Esse volante aqui Bravo demais E é rapaziada O carro não dá manutenção As manutenção que você vai ter É a manutenção Onde Você vai ter que fazer Diariamente no seu carro Normalmente Troca de pastilha Troca de óleo Esse tipo de coisa Mas O carro é excelente Excelente para você Que quer comprar um carro Que tem conforto Que tem tudo Vida elétrica Que você não quer sofrer O bagulho é brabo demais Parte para o Polão também Que é um carro também Que não quebra Não é só Honda Civic não O carro aqui Guerreiro também Carro guerreiro Rapaziada Guerreiro de verdade Não tem o que falar Desse carro aqui não O carro É brabo demais Brabo demais E você que tem um sonho De comprar um Polo Nunca desista dos seus sonhos Persista sempre E você vai chegar Muito mais do que isso Acredite em Deus Acredite no seu potencial também Que isso daí É uma forma Você Se levar na vida também Acredite mais em você Porque se você não acreditar em você Ninguém vai acreditar mais Hoje em dia As pessoas só querem tirar Aproveite das coisas boas Que você tem Então mano Seja aquele cara humilde Corra atrás dos seus objetivos Que você vai conquistar muita coisa E você que está com medo De comprar um Polo E você está pensando assim Pô não vou comprar um Polo não Que eu estou com medo ainda Cara Tira essa coisa da sua cabeça Que o carro é essencial O carro é brabo demais O carro é brabo Sem falar Do super grade que tem Chama muita atenção na rua É um carro que Onde eu passo O molecada Pira no bagulho Porque o bagulho está diferenciado Rapaziada Não está originalzão Mudei um monte de coisa E vou mudar Parte de motor Vou colocar mais Umas cavalarias nele ali Filtro Vela de alta performance Cara O bagulho vai vir brabo Vários projetos vindo aí Rapaziada Fortalece Tamo junto Obrigado por tudo E é nóis mesmo Fortalece Rapaziada Estrela no like Meta de 600 likes Compartilha o máximo Que vocês puderem Para fortalecer o canal A chegar muito mais longe Tamo junto Tchau 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 Tchau